Batidas na Porta da Frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado Ele ri Ele zomba do conto Eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Num dia azul de verão Sinto o vento Há folhas no meu coração É o tempo Recorda o amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar Eu também não sei Eu também E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores Que amores terminam no escuro Sozinhos Respondo Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo E o tempo se roi Com inveja De mim Me vigia Querendo aprender Como eu morro De amor Pra tentar reviver No fundo No fundo É uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Eu Respondo Que ele aprisiona Eu Liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se roi Com inveja De mim Me vigia Querendo Me vigia Aprender Como eu morro De amor Pra tentar Reviver No fundo É uma eterna Criança Que não soube amadurecer Eu posso E ele não vai poder Me esquecer No fundo É uma eterna Criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Eu posso E ele não vai poder Eu posso Amém. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois, vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais pura. Eu sei você vai rir da minha cara, eu já conheço o teu sorriso, nem o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso, é. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois, não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. Amigos, não vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avanço, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim, é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro, faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar o sentimento, revirar. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Eu procurei qualquer desculpa, pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa. Falar só por falar, que eu já não tô nem aí pra essa conversa. Que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder minhas verdades, você conhece o meu sorriso, meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim, é ruim demais. E é, por isso que atravesso o teu futuro. É, e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar o sentimento, revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Música Música